Ficamos a alucinar, ficamos-nos a cagar todos e é uma desgraça, perdemos. Olá pessoal, aqui o Mox, bem-vindos a mais um vídeo de Arc Aberration. Hoje vamos falar de como apanhar rare flowers e biotóxines. E muito pessoal tem dificuldade em encontrar estes dois recursos por uma razão muito simples. Desde o início do jogo, que nós aprendemos que acontecem coisas chatas quando passamos nos cogumelos romanos. E, epá, ficamos a alucinar, ficamos-nos a cagar todos e é uma desgraça, perdemos imensa vida. E nos primeiros níveis, normalmente, até acabamos por morrer. E por essa razão, nós passamos o resto do jogo a evitar os cogumelos. E essa é a principal razão de nós não sabemos onde encontramos as rare flowers. É aqui que se apanham as rare flowers e as biotoxinas. Na verdade, nós evitamos os cogumelos vermelhos, mas não devíamos. Porque, reparem, eu neste momento estou outra vez a andar nos cogumelos vermelhos e não me acontece nada. E a razão é muito simples, é um pequeno detalhe. Estão a ver estes cogumelos vermelhos? Eles são redondos. Mas em cada grupo de cogumelos vermelhos, redondos, há um triangular, que é aquele ali. E aquele triangular é que manda o gás, que nos põe a alucinar e é também o que dá o que nós precisamos. As rare flowers e as biotoxinas. E para apanhar aquilo, temos duas hipóteses. Ou equipamos um fato de hazmat, e nesse caso não temos estresse. Ou para quem não tem ainda o fato de hazmat, a maneira mais simples é usar a proteção dos próprios cogumelos. Para quem viu o meu vídeo sobre como apanhar metal, já sabe o truque. Quem não viu, aqui vai. Estes cogumelos, os A-Geravi, que tenho sempre dificuldade a dizer isto, dão um buff. Sempre que nós comemos, se reparem no cantifério direito, temos ali um escudo, com um timer, cada cogumel destes dá-nos alguns segundos de proteção. Podem comer uma série deles para ter mais proteção. E com a proteção nós já podemos ir para cima deste, o gás sai, não há stress. Estamos aqui na boa. E podemos apanhar o cogumel. Nem sempre sai rare flowers, neste caso, como veem, saiu biotoxinas, não saiu rare flowers. Uma maneira de potenciar a quantidade que apanham é usar um herbivore. Eu tenho aqui o meu fiel amigo Iguadonon, que além de ter um ar simpático, é bom para apanhar estes cogumelos. E vamos ver se temos sorte. Vamos apanhar aqui. E se formos ao inventário dele, temos aqui uma quantidade já simpática de rare flowers e mais biotoxinas. E esta é a maneira, ou com o fato azemate, ou com a proteção dos cogumelos, é muito fácil apanhar grandes quantidades, visto que estes cogumelos estão espalhados por todo lado. Lembrem-se, cada grupo de cogumelos vermelhos tem sempre um cogumelo vermelho triangular, que é o que nós queremos, porque os restantes cogumelos vermelhos não dão nada especial. E com isso fechamos este vídeo. Espero que tenham gostado, espero que vos seja bastante útil. Já sabem, façam subscribe para serem avisados nos próximos vídeos, carreguem na campainha. E se vos aprecer fazer um like e um comentário simpático neste vídeo, o pessoal agradece. É sempre bastante simpático. Divirtam-se, joguem muito e até à próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.